Fala galerinha do YouTube, aqui é José Luiz da Tutoriais SSI, hoje eu vou mostrar para vocês como funciona a parte de ganhos do YouTube, muita gente pergunta quanto cada um ganha, isso aí varia muito do canal e do conteúdo de cada um, eu tinha um outro canal que estava um pouquinho melhor, eu tive que cancelar ele, depois eu criei esse outro canal aqui, e hoje eu tenho outros canais também, eu vou mostrar esse canal aqui, porque ele estava um pouquinho parado, e faz pouco tempo que eu comecei a mexer com ele, vocês vão ver aí que tem uma semana que eu postei um vídeo, três semanas do outro, dois dias do outro e outro que já faz, na verdade, mais de um ano, então se você deixar o canal muito tempo parado também, seus ganhos vão ser menores, o ideal é que você esteja sempre postando conteúdo, como achar o meu canal aí no YouTube, então é Tutoriais SSI, aí você vai entrar aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito aí, inscreva-se no meu canal, para ver os vídeos você vai clicar aqui no painel de vídeos, o que eu quero mostrar na verdade nem é isso, o que eu quero mostrar para vocês é como funciona a parte de ganhos, quanto que você pode ganhar, como eu falei, vai variar bastante, no momento tem aí 487 inscritos, mais de 23 mil visualizações, então eu vou clicar aqui no painel meu canal, lembrando que você tem que ter uma conta já cadastrada no YouTube, para poder criar conteúdos e receber por esses conteúdos, ganhar dinheiro com eles, então eu vou entrar aqui agora, depois de clicar em meu canal, vou entrar aqui em gerenciamento de vídeos, vai cair aqui no painel de vídeos, vocês vão ver que a maioria aí tem poucos acessos, mas eu tenho alguns vídeos que tem bastante acesso, por exemplo, como criar um segundo canal no YouTube, tem aí quase 5 mil, como criar um canal no YouTube, já tem mais de 11 mil, como corrigir erros aí no Sony Vegas, esse vídeo aqui é para quem já tem canal e usa esse programa aqui para editar os vídeos, sempre tem um errinho que dá lá meio chato, então nesse vídeo aqui eu mostro como corrigir esse problema, bom, mais uma parte que interessa, a parte de ganhos, quando você cadastrou a sua conta e começou a enviar conteúdo, você vai ter esse painel administrativo aqui, então eu vou vir aqui no Analytics, e aqui ele vai mostrar para mim, vocês vão ver que o ganho aqui desse canal está bem pequeno, está aí 4 dólares e 10 centavos, lembrando que o YouTube ele paga em dólar, vamos ver aí 4 e 10 hoje quanto seria, bom, então hoje daria aí 13 reais e 90 centavos, lembrando também que o YouTube ele te paga quando você atinge 100 dólares, aí você pode transferir esse dinheiro aí para a sua conta ou para a conta de uma outra pessoa que você tem interesse, bom, então tem que atingir 100 dólares, se fosse isso hoje aqui no meu canal, iria dar aí, opa, iria dar 339 reais, ou seja, é uma grana bacana, então como eu falei aqui, como está tendo pouco acesso no canal, então esse valor está menor, lembrando que esse valor ele sobe aí a cada dia, no caso desse canal aqui ele sobe aí 2 centavos, 3 centavos, às vezes 10 centavos, 15, 20, depende muito do dia, como faz pouco tempo que eu comecei a divulgar ele aí, então, é agora que está começando a aumentar mais esse valor aqui, é, e logo logo eu vou fazer mais um vídeo aí mostrando como esse valor ele é alterado, né, é, e eu espero que o próximo vídeo já tenha, chego aí, né, a 100 dólares, né, para vocês verem aí como é que funciona, bom, hoje é dia 23 de novembro de 2016, né, então, quem sabe aí, né, até o final do ano já atingiu os 100, já é um natal mais bacana, né, bom, é, se você não tem aí a sua conta ainda e tem interesse em criar uma conta, você vai procurar lá, né, o meu canal, é, eu vou ter aqui um, aí você vai vir aqui, ó, vídeos, eu tenho um vídeo aqui, ó, que ensina como você criar uma conta aí no YouTube e ganhar dinheiro com ela, né, e se você tiver mais de um conteúdo para mostrar, você pode, você pode também, né, criar um segundo canal, aí você vai aprender a fazer isso vendo esse vídeo aqui, às vezes você tem conteúdos diferentes para não misturar as coisas, você pode, né, ter dois canais, por exemplo, no meu caso aqui, ó, eu tenho dois canais, eu tenho um de tutoriais de informática e tenho esse outro canal aqui, que também faz pouco tempo que eu comecei a mexer, que é um canal aí de games, né, gameplays, né, no caso. Então, nesse, nesse canal aqui eu tenho só cinco vídeos, né, e também ele estava parado, aí eu comecei recentemente a mexer com ele. Então, tem o vídeo aí de dois dias, de quatro horas, ó, é, aqui tem bem menos inscritos, né, nesse canal, tem 19, ou seja, conforme você vai criando conteúdo e vai divulgando no seu canal, ele vai melhorando e com o passar do tempo, né. Então, depois que você entrar aí no meu canal, você vai ter aí o botão para se inscrever, né, se inscreva aí no canal, assista os outros vídeos, curta os vídeos, né, lembrando que você ganha aí dinheiro com, quando o pessoal curte o seu vídeo, quando o pessoal assiste o seu vídeo, né, é, cada vez que o pessoal se inscreve aí no seu canal também é bom para você, né, quanto mais inscritos, melhor, né, aí vai depender muito do seu conteúdo e da sua divulgação, beleza, pessoal? Então, vocês viram aí que é bem, bem tranquilo aí essa parte de ganhos, né, é bem fácil você acessar e, realmente, o YouTube, ele paga, né, muita gente aí tem valores muito maiores do que esse, é, alguns aí, podem receber até mais de uma vez por mês, né, mas, como eu falei, vai depender muito do seu conteúdo. Então, espero aí ter sanado aí a dúvida de muita gente e ajudado alguns, né, e qualquer dúvida aí, deixe um comentário aí no vídeo e não se esquece aí de se inscrever no canal. E logo, logo, vou estar lançando aí outro vídeo mostrando o valor atualizado. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso aí, valeu!